Música Gente, nós estamos aqui na praia de Aruana, viu? Vindo da orla de Atalaia, da praia de Atalaia, a primeira praia Aí tem vários beach clubs Hoje nós estamos aqui no Havana Beach Bar Tem lojinha, vendendo roupinhas de praia A estrutura é muito boa, é grande Tem cantinhos instagramáveis, restaurante Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí